Nós vamos saber onde a Lívia Oliveira está. Lívia Oliveira, cadê você? Nas semanas que se passaram, demos início a série de reportagens em Osaka, no Japão. Agora eu estou na região de Nara, mais especificamente no Nara Park, onde as pessoas alimentam os veados e eles agradecem, assim como os japoneses abaixando a cabeça. A reportagem de hoje continua no Nara Park, mas agora nós vamos conhecer os templos que ficam aqui na região. Toda essa área possui aproximadamente 700 hectares. A vegetação do local é composta por pinheiros, cerejeiras, cedro japonês e bambus. A área do parque onde ficam os religiosos tem logo na entrada o Templo Todaiji, com um Buda de 15 metros de altura. No total, são sete templos em Nara, que atraem diariamente um grande fluxo de visitantes. Durante a visita que fizemos pelos templos de Nara, uma placa nos chamou a atenção. Nela dizia para tomarmos cuidado com um macaco japonês. Ao contrário dos cervos, que são mansinhos e gostam de receber carinho, o macaco japonês é levado, rouba as pessoas e morde. Para evitar risco, achamos melhor não nos aproximarmos. E ficamos observando apenas de longe mesmo. Na hora do almoço, saímos em busca de restaurantes. E o prato que nos chamou a atenção foi esse. Arroz em formato de veado e macaco. O parque Nara é aberto 24 horas por dia e a entrada é grátis. Você vai apenas precisar gastar alguns iens com a compra dos cookies para dar aos animais. Então pessoal, essa foi a reportagem de hoje aqui no Nara Parque. Eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Livro e livre é diretamente de Osaka, Japão. Que linda! Olha, ela passou uma temporada no Japão mostrando para a gente tudo de mais especial do reino animal lá no Nara Parque, no Japão, né? Hoje é o último dia dela. Agora será qual é o próximo destino de Lívia Oliveira? Já estou curiosa, Lívia. Já estou curiosa. A gente nunca sabe onde ela vai estar, né? Nunca sabemos. Nósutzas da...